Estavam em Osório, eles iam demorar uma hora e quarenta, daí mandaram a localização em tempo real e estavam a tipo vinte minutos de nós. Severino, Severino vai sair do canal, não quer mais assim, essa parceria aí. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! A minha irmã, a Bruna, ela tá há três anos na Austrália e ela tá vindo agora aqui pra Balneário Gaivota, que é onde a gente tá chegando. E a gente veio lá da Guarda do Imbaú pra cá, pra encontrar com ela, porque fazem três anos, meu, que eu não vejo ela. Ela foi pra Austrália em 2019 e com a ideia de voltar no ano seguinte pra visitar a família, só que teve a pandemia, teve tudo. Cara, o que ela enfrentou lá, a coragem que ela teve que ter pra continuar na Austrália, pra viver o sonho dela, é uma coisa admirável. E ela é uma das pessoas mais corajosas que eu conheço. A minha família já encontrou ela no aeroporto, né, já tiveram esse encontro com ela, só que ela pegou uma casa pra gente ficar aqui na Balneário Gaivota por dez dias. E como a gente já tava em Santa Catarina, eu falei pra ela, Bruna, não vale a pena eu ir até Porto Alegre pra te receber no aeroporto. Então eu vou te esperar que nós vamos fazer uma surpresinha pra ela. A gente se atrasou um pouco, nós ia fazer um docinho e tal, mas pra gente não se atrasar pra fazer os cartazes que a gente quer, a Malu foi ali e foi pegar um docinho agora, foi pegar uma torta, alguma coisa pra a gente botar uma velhinha e comemorar o aniversário dela, que foi ontem, ontem e ontem, na verdade, dia 31 de janeiro. E o pessoal já comemorou com ela, ela chegou no dia do aniversário dela e agora a gente quer comemorar e fazer toda essa recepção. Cara, eu tô nervoso, tô ansioso, tô emocionado, vai ser demais. E a gente tá vivendo nessa vanzinha aqui, ó, que é a Saravan, tão pegando a estrada aí faz 70 dias já, vivendo dentro da Saravan. E ela que tá só por dar uns rolê com nós também, cara, vai ser um encontro, assim, ó, emocionante, porque realmente a gente tem uma conexão muito forte. Ela é a minha irmã mais nova, dois anos mais nova que eu, então ela me acompanhava em tudo, queria ser amiga dos meus amigos. E esses três anos separados foram, assim, bem difíceis com a saudade. Mas agora ela tá aí, ela vai ficar 30 dias, vai ter até algumas histórias com ela, provavelmente aí no canal também, e vai ser demais. Essa aqui é a Lully, tá sempre junto com nós no rolê também. Né, neguinha? E a Bruna é dinda dela, e abandonou ela, não deu nenhum presentinho, espero que ela traga pelo menos um saquinho de ração. Que a gente encontrou a Lully na rua, junto, eu e ela. Cara, emocionado, ansioso, vamos lá, acompanha essa história que vai ser demais. E aí, galera, meu irmão pediu pra eu fazer esse vídeo, óbvio que terá cortes, porque eu estou bem mal-humorada agora, e não estava a fim de fazer esse vídeo, porque eu estava dormindo. Mas, faltam nove minutos pra gente chegar, e nós não temos muito tempo. O Severino não falou ainda. O Severino não falou. O Severino só quer assim, ó. O Severino é o motorista. Ô, Rata, me faça o contato da Malu, por favor. Por que é? Vocês escutaram? O meu pai ainda não tem contato da Malu. É. O Severino. O Severino vai sair do canal. Ó, galera, vou mostrar se o Severino está dirigindo. Severino vai sair do canal, não quer mais essa parceria aí. Severino, e o teu nome é quem, moleque? Calma aí, dá um oizinho aí. A mamãe? Notícia bomba, acho que o Severino saindo do canal agora. É, o que? Tomas ali na barriga, ó. Sim, eu vim enjoada metade do caminho, graças a minha sacolinha aqui, ó. Com bolachinhas, eu fiquei bem. E é isso aí, galera. Depois de três anos e quatro meses sem ver o meu irmão, estou chegando. Comprei um rolo aqui, só que a gente está muito atrasado, meu. Meu Deus, cara, a gente olhou no mapa, a minha irmã falou que ia estar em Osório, eles iam demorar uma hora e quarenta. Daí mandaram a localização em tempo real e estavam a, tipo, 20 minutos de nós, cara. Bah, olha. A gente queria fazer cartaz, queria fazer muita coisa, meu. Agora a Malu mandou mensagem pra minha mãe dizendo pra ela, pra eles dar uma enrolada ali, pra, sei lá, ir pra outro lado, pra dar um bom tempo. Sim, dá um tempinho. Gente, tem que ir numa outra casa ainda, pegar a chave da casa pra daí chegar na casa lá. Meu Deus, cara, tô muito nervoso. Agora é tudo certo. Vai. Vamos passar por eles? Não, vamos passar por eles com certeza, eu quero filmar a reação dele. Não, não. A gente mostra depois. Não, eu quero ver a razão dele com certeza. Não, deve ter medo. Galera, acabamos de encontrar o Rafa aqui. A ideia, a ideia, a ideia, foi surpresa, né? Mas a gente encontrou eles no caminho. Que desculpa. Vamos chegar antes deles. O que é isso aqui, tá? O que é isso aqui? É que a Fiona tinha piolho quando era criança, muito piolho. E a mãe falou que não vai fazer de jeito nenhum. Mas a gente tá achando que o dono do canal, Saravan, tá fazendo churrasco pra esperar. Mas eu quero, depois de quatro anos, que eu vou abrir. Será que o... Será que o Rafa tá fazendo um churrasco pra esperar a gente? Meu Deus, cara. Fomos muito feras, olha aqui. Agora é só esperar ela. Simples, mas tudo feito com muito amor. Vou abrir. Chegar. F ownership! Fui, jumpscare! Tres! 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 Tres. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. E eu, né? Então, a gente se juntou. Sério? Para comprar um presente para vocês, na verdade, para o canal. Sério? Que loucura, velho! Guiando ali! Guiando ali! Guiando ali! Guiando ali! Caralho! Guiando ali! Guiando ali! Guiando ali! Guiando ali! Eles não pensaram duas vezes em ajudar. Todos eles quiseram um senhor demais. E é um presente da Austrália para estar amado. Sem palavras, meu! Nossa, mano! Que triste! Nossa, que massa! Acho que vai fazer bons vídeos, né? Vamo ficar famosos! Vamo ficar famosos! Vamo ficar famosos! Vamo ficar famosos! Mais dentro do canal, viu? Cara, então eu tenho que aprender que lotar, meu! Ai, já! Essa larga aqui, o Faro falou que é a melhor. E aí, que é um... Que máximo, mano! Sem palavras! Tá, e a garrafa também! Sério? Bom, galera! Sem palavras, ó! Amo vocês! E eu gostei desse estilo aqui! Ó, gente! Detalhe no cartaz que a gente fez! Eu tô em choque! Eu tô em choque! A gente falou que era fortes emoções! Coração lindo! Coração lindo! Coração lindo! Coração lindo! Meu Deus, mano! Olha isso! Tantas emoções, mano! A família chegando! A Bruna chegando! Ganhando droga! É falta um vídeo! É vídeo, é vídeo! Aí, galera! Todo mundo reunido agora! Vamos matar a nossa saúde! Galera, todo mundo reunido aqui agora! Fortes emoções! E a gente vai mostrar um pouquinho aqui da praia e tudo mais nos próximos vídeos! Mas esse termina por aqui! Tchau! Valeu! Valeu! Pera aí! Valeu, Sarah Loggers! Um, dois, três! Valeu, Sarah Loggers! Uh! Tchau!